Olá pessoas maravilhosas desse canal. Gente, recebi a coleção completa da linha BT Pione da Bruna Tavares e hoje quero virar uma barbezinha com vocês. Então, simbora pro vídeo. Gente, tava aqui de boa na minha vida, na minha casa, quando de repente Bruna Tavares nos notou novamente e mandou a coleção BT Pione neste acrílico maravilhoso que eu fiz o favor de quebrar de alguma forma. Eu não sei. Ó, mas ele ainda encaixa direitinho. Só que, gente, nem... Eu acho que foi no transporte, sabia? Porque um pouquinho depois que eu abri, ele quebrou. Correios nunca... Tenho o devido cuidado, infelizmente. Mas está aqui a coleção linda. A gente tem a coleção completa aqui pra testar junto, pra fazer uma maquiagem maravilhosa da linha. Temos todas as cores de BT Plush. Vou mostrar pra vocês. Temos o BT Serum Pione e temos o BT Jelly Pione. E a paleta? A paleta a gente já conhece, tá? Porque eu comprei e a gente já testou aqui no canal. Então eu vou usar a minha mesmo, que já está aberta. E essa aqui eu vou guardar para desapegos futuros. Então se inscreve aí no canal, que a gente vai ter um desapego em breve, tá? Guardar fechadinho, bonitinho. Então vamos lá. Ainda bem que tem um BT Serum e eu ainda não fiz a pele. Porque eu estava pensando em fazer a pele... Já começar com a pele pronta. Mas aí eu fiquei com preguiça. E aí eu resolvi fazer aqui na frente de vocês mesmo. Ó, tem a mesma embalagem do BT Hydra, né? Essa embalagenzinha bem Barbiezinha, Bruna Tavares. Vamos ver o que o BT Serum promete. O BT Serum Pione é uma solução leve e potente, desenvolvido para deixar a pele hidratada, luminosa e com textura uniforme. Fórmula enriquecida com flor de peônia branca, conhecida como a rainha das flores. Este ingrediente possui aligosacarídeo. Eu não sei o que seria isso. Que auxilia na prevenção de envelhecimento precoce e ajuda a recuperar a elasticidade da pele. Falou que vai me ajudar a recuperar a elasticidade. Eu já estou querendo, já estou on. E meus fiozinhos de cabelo estão todos on também. Mas vocês relevem. Vou ficar parecendo com esses cabelinhos boi lambeu, gente. Para eu não prender o meu cabelo alto. E não quebrar ainda mais o meu cabelinho que já está muito quebrado. Eu fui no salão e a moça do salão, né? Conhecida como Cabeleleila. Falou que o meu cabelo está muito quebrado. Aí ela falou que ou é de prender o cabelo, o que pode ser verdade. Ou é de chapinha, o que também pode ser verdade. Ó, ele é cintilante, né? Uma consistênciazinha meio cintilante. Aqui, ó. Para vocês verem. Ah, bem gostosinha a textura. Cheiroso. O cheiro é refrescante. Ah, então esse aqui seria um tratamento, né? Você pode usar pré-make, pelo que eu entendi. Mas ele é mais um tratamento. Deixa a pele hidratada, luminosa e com textura uniforme. Que gostosinho. Leve, sabe? Ó. Ah, minha pele está leve, realmente. Um pouco luminosa, sim. Ah, e eu achei ele refrescante. Achei agradável. E olha que hoje está calor. Gosto de produtos refrescantes. Inclusive, eu nem vou passar muita base hoje, não. Porque está calor. E eu não gosto de muita base no meu rosto quando está calor, não. Então, hoje eu vou tentar fazer uma maquiagem não muito YouTube. E bem-vinda, tá? Vamos ver uma maquiagem em vida? Vou pegar a base da Bruna Tavares. A minha cor é a L40. Ela tem um subtom bem amarelado. Bem fluida. Minhas esponjinhas estão todas lavando. Aqui. 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 De corretivo, eu usei o Fluid Concealer da Katarine Hill, na cor Salmão. E o corretivo da Biang, na cor 37W. Essa aplicação desses dois corretivos, gente, eu fiz com um pincel. Não é o que eu prefiro. É simplesmente porque minhas esponjinhas estão todas sujas. Esse pincel língua de gato, eu usei o F28 da Freyara. E o pincel com o cabo roxinho é o da Real Techniques, número RP300. E de pó, eu vou usar o meu favoritinho, que é o Skin Powder, na cor Quartz, que é o rosinha. Que não deixa a cara Peppa Pig rosa. Ele deixa um... Ai, sei lá o que ele deixa, gente. Ele funciona. Isso que importa. Tiro aqui o excesso das minhas ruguinhas. E aí, vamos que vamos. Pó. Tirar o excesso também. Tá. Pronto. Acabou-se. Só isso pra segurar tudo. Ah, não. Não é pra passar aqui em cima, não. Pra segurar tudo no lugar. Um bigodinho chinês. Um bigode, na verdade, né? Que tá calor, então a primeira coisa que fica suando é o meu bigode. Nossa, tem um vídeo muito antigo lá de trás, que eu nem sei qual vídeo é. Que é resenha de alguma base, alguma coisa, gente. Meu bigode tá suado. Ai, que triste. E eu, na hora de editar, vendo aquele bigode suado, falava, ai, não acredito. Mas assim, gravar de novo, não tinha como, poxa. Primeiro porque eu tava em cima da hora, como sempre, né? Segundo porque, gente, é minha impressão ali natural, entendeu? First impressions lá na câmera, na tela. É isso, né? Pois é. Acabei de perceber que vamos ter aquele momento especial aqui no canal, onde eu me dou conta de que não era pra eu ter selado a pele ainda, porque teremos um blush cremoso a seguir. E eu selei minha pele, mais uma vez, Ellen, fazendo erradas coisas. Mas não tem problema, porque eu passei pouquíssimo pó. Então, acho que ainda vai dar certo. E BT Plush é uma fórmula que eu já conheço e eu sei que ela funciona em cima da pele, mesmo estando selada, o que é um milagre. Então, vamos lá. As cores que eu ganhei de dona Bruninha, porque com certeza foi a Bruna que pegou e falou, vou mandar essa caixinha pra Ellen, me deixa ser iludida. Olha, a embalagem é linda. A embalagem, bem cara de Bruna Tavares. É, tem umas florzinhas na tampa e escrito BT Plush Peony 2 em 1 batom e blush. Gosto que, né? Produtos 2 em 1. A gente tem 5 cores de BT Plush. Tem uma cor bem alaranjada, que é a cor Sunset. Tem uma cor que eu acho que é uma cor mais popular, que o pessoal vai gostar mais facilmente, que é o Coral. Tem um outro tom que eu acho também bem popular do pessoal gostar mais facilmente, que é o Peony. Não é à toa, né? Que é o nome da coleção. É um tomzinho mais roxinho, mais rosadinho. Esse aqui, ó. Super lindinho, o Peony. Tem uma cor diferenciada, diferenciada, que é a Flamingo. Já é mais pra mim, entendeu? Porque eu gosto de coisas diferenciadas. Chega um momento na sua vida que você quer coisas diferentes. E, por último, o Bloom, que também é diferente. Também é bacana, que eu não sei nem... É um laranja diferenciado. Então, vamos começar com qual cor? Eu acho que eu vou usar a Flamingo. Não é diferenciada? Não é? Vou mostrar todas as cores espumadas aí pra vocês verem, né? Porque eu não tenho o rosto suficiente pra passar tudo. E, infelizmente, vou usar a Flamingo. Que eu acho que vai dar ruim. E eu gosto de quando as coisas não dão tão boas e eu consigo melhorar. Vou passar daquele jeitinho que vocês reclamam falando que gasta produto. Mas eu acho que é o jeito mais tranquilo de aplicar produtos perigosos. Tipo esse. De cor, tá? Ó, o BT Plush, ele tem uma fórmula. Que ela funciona bem em cima de pó. Porque ele não é melequento. Ele é bem aveludado. Ah, até então tudo bem, né, gente? Até então tudo bem. Olha que cor bonita, gente. Isso aqui no olho vai dar certo também, dona Bruna Tavares. Podia colocar três em um. Opa. Podia colocar três em um logo de uma vez. Que aí tá tudo resolvido. Ó, aqui desse lado tudo bem. Eu tô segura. Desse lado que eu fiz uma casadinha. Tô fazendo já um negócio aqui em cima. Porque eu sei mais ou menos o olho que eu vou fazer. E eu espero que dê bom. É isso. E eu acho que vai dar bom com esse estilo de aplicação de blush. Mas não garanto, né? É aquilo. A gente tenta. Garantia? Jamais. Esfumou lindamente, gente. Lindamente. Vou ver com o pincel limpo. Terminar de esfumar aqui. Veio até aqui, né? Não era pra ver tanto. Ai, eu queria passar na boca uma corzinha. Vou passar esse coral. Que eu acho que vai ficar lindo. Não sei mais se vai ficar lindo. Mas acho que na bochecha talvez fique. Ah, ficou bonitinho, sim. O que essa fórmula de produto, né? Me lembra? Os batons da Caleidos. Quando você esfuma, é a mesma textura veludada. E os batons da Caleidos custam milhões. Milhões. Mentira. Não sei quanto custa. Mas são caros. Então, acho que o da Bruna Tavares tava dando mais a pena. Vou passar um pouquinho do Peony. Que eu acho que vai ficar lindo. Hum, ó. Combina mais, né? Eu acho. Coral, eu acho que vai ficar bonito pra bochecha. Nem tanto pra boca. Pra mim, né? No meu caso. E já que nós já estamos aqui na boca, né? Tô pulando assim todos os passos. De repente. Vamos lá. Menina! É isso aqui mesmo? Aqui tá escrito Gloss Labial. Eu achava que a... Gente, BT Gel Peony. Ah, é um gloss. Realmente é um gloss. Olha só. Tá bom, Bruna Tavares. Tudo bem. O aplicador é assim, ó. É daqueles que deixa produto concentrado no meio. Bonito. Mas eu vou aplicar ele sozinho. Porque eu acho que ele junto com o... As duas camadas de BT Plus que eu passei antes. Ficou muita camada de produto. Aí não ficou muito confortável, não. Vamos lá. De novo, de novo. Ah, tá. Agora eu gostei. Agora eu achei a cor bonita. Ele aqui, ele é muito rosa. O que assusta um pouco. Pra mim, né? Porque eu não sou desse rosa. Mas na boca ficou bonito. Com uma corzinha natural bonita, sabe? Tá. Agora sim. Antes, em cima do BT Plus, tinha ficado muita camada de produto. Tinha ficado meio os negócios sambando aqui desconfortável. Agora... Agora sim. E aí, né, minha gente? Vamos para a palheta de sombras. BT Peony. Linda. Pleníssima. Essa palheta tem uma resenha aqui exclusiva. Aqui no canal dessa palheta que eu já fiz há um tempinho. É uma palheta que a Bruna Tavares lançou no finalzinho de 2021. Uma palheta super bonita. Toda com esses tons de rosa, sabe? É pra quem ama rosa. Bruna já tava na tendência Barbie Corp lá de trás, hein? Eu tô querendo usar esse tom aqui de rosa. Os tons que eu acho mais legais nessa palheta são os brilhantes, os cintilantes. E esse rosão. Esses aqui, eles são bem bonitos. Ah, esse aqui também. Esse é rosa clarinho. Os tons de marrom, eu acho eles bonitos. Mas eles puxam por um fundo rosado. É... Porque é a proposta da palheta. E eu gosto de marrom, mas marrom mesmo. Mas... São bonitos também, mas não são meus favoritos. O que eu mais gosto na palheta são os cintilantes e o rosa aqui do centro. Eu vi uma maquiagem que eu queria copiar. Copiar mesmo, né? Ah, me inspirar. Não, eu queria copiar. Que é uma maquiagem fazendo um rosa, assim, mais gráfico. Bem aqui, assim. É... Que eu vi a blogueirinha usando no... Num programa que ela e a Ana Clara estão fazendo aqui no YouTube. Pra cobrir o Rock in Rio. E aí eu vi ela fazendo essa classe que ela fez com rosa e fez com vermelho. E é um olho tão fácil de fazer. E fica com... Com uma cara legal, sabe? De maquiagem mais moderna. E é super fácil de fazer. E aí eu queria fazer aqui com vocês. Pra vocês se inspirarem. Combinado? É isso que faremos. Então eu basicamente vou usar a sombra rosa aqui do centro. Mas se você quiser ver usando essa palheta de outras formas, é só ir na resenha. Vou deixar aqui em cima, tá bem? E já usei ela outras vezes aqui no canal também. Coloca Ellen Shawane BT Peone. Pronto. Vocês acham sucesso. Peguei um pincelzinho chato desses bem pequenininhos. E fui aplicando a sombra rosa aos poucos em toda a minha pálpebra. E o segredo desse olho, gente. Vocês vão ver como ele é fácil de fazer. É só você ir aplicando a sombra. Você não precisa esfumar. Você precisa aplicar num desenho imaginário que você tem que montar na sua cabeça aos pouquinhos. Depois de ter preenchido toda a minha pálpebra móvel com esse rosa super discretinho. Eu peguei um outro pincel chato, só que dessa vez de topo reto. Pra que eu conseguisse fazer as laterais da forma mais simétrica possível. E também fui aplicando essa sombra rosa aos poucos. Fui depositando a cor pra ir construindo a palheta. Essa palheta da Bruna, principalmente esse tom rosa, é hiper pigmentado. Então não dá trabalho nenhum construir essa cor. E depois, só pra dar uma gracinha, eu peguei esse tom de rosa um pouquinho mais clarinho. Com um pincelzinho redondinho e apliquei ali no centrinho dos meus olhos. Eu não quis colocar brilho. Eu poderia fazer essa parte também com brilho. Mas eu escolhi fazer com uma sombra mate um pouquinho mais clara. E depois eu passei lápis bege na linha d'água. Tá vendo, gente? É super simples, super fácil. Dá pra você incrementar colando pedrinhas aqui em volta. Vou pensar se eu vou fazer isso ou não. Ou sim, ou não. Enquanto eu penso se eu colo pedrinhas ou não, eu vou fazer a minha sobrancelha. Vou usar a BT Brow Shape na cor Taupe, na minha sobrancelha. Com esse negocinho aqui, essa escovinha. Que dá uma penteadinha, dá uma ajudada. Mas minha sobrancelha é meio grossa, então sempre tem que vir com um negocinho depois. Mas ela já dá uma organizada. E o legal dessa lapiseira é que ela tem skincare também. Então você tá tratando os seus pelinhos enquanto você usa ela. E eu preencho. E ela é bem macia. Ela é... Eu acho que é a lapiseira mais macia que eu tenho. Com a fórmula mais macia. Acho que é porque ela tem manteiga de karité. Oi gente, finalizei a maquiagem. Coloquei cílios postiços. Fiz um delineadinho aqui de leve também. Só pra dar uma base nos cílios, pra não ficar muito diferente. Nossa, minha câmera tá muito baixa. Eu coloquei esse fundo porque eu uso ele pro Instagram. E eu acabei de gravar um videozinho rapidinho no Instagram. Ensinando a como colar cílios postiços. A gente junta um conteúdo com outro, entendeu? Otimiza o tempo. Achei que ficou bonitinho, então vou deixar esse fundinho aí mesmo. A blusa que eu tô é quase da cor do fundo, olha. Bom gente, vou falar bem rapidinho sobre o que eu achei desses produtos aqui da Bruna. Olha, o BT Serum, nesse primeiro contato, eu achei ele um produto muito bom. Achei leve. Achei que deu uma luminosidade bonita na minha pele. Principalmente quando eu tava sem a maquiagem. Ficou bonito, gostei. É, achei que é super refrescante. Não sei porque eu achei ele refrescante. Vai entender. Sendo que aqui não fala nada de menta, nada disso. Mas eu achei que ele é gostosinho na minha pele. Eu gostei. Tem cola no meu cabelo, inclusive. Ai, deixa eu prender meu cabelo, porque tá calor. Ai, pra filmar, gente, eu desligo tudo. Eu desligo o ventilador. E aí eu fico passando calor. Por isso que eu tenho que prender o cabelinho. Ai, mas achei que ficou mais bonitinho com a minha jaquetinha. Combinou mais. Então, gostei do Serum. Achei que ele tá aprovado a princípio. Eu acho que eu vou usar ele muito como tratamento também. Porque ele tem ativos, ele tem propriedades que... Propostas, na verdade, que eu achei legais. O que mais? Esse produto aqui, eu ainda tô com resquício dele. Que é o BT Jelly Peony. É bonito, gente. É um glossinho rosa. Bonito. Gostei. Eu acho que é o meu produto menos favorito da linha toda. Mas ainda assim é um bom produto. É bonito. Ah, bonito, gente. Nada contra. Como é que é um gloss rosa? Como é que a gente vai falar que não gosta? E a textura dele é... É ok. Ele é um pouquinho mais grossinho, mas não é melequento. Tá tudo bem. A paleta, é... Continuo tendo a mesma opinião. É uma paleta bonita. Uma paleta que eu gosto. Não é minha paleta favorita. Porque eu não sou... Eu gosto de maquiagem rosa. Mas eu não sou a maior fã de maquiagem rosa. Então eu sou muito mais do marrom, do laranja. Que eu acho que combinam até mais comigo. Mas essa paleta é linda. Então... E tem um espelho, né? É bonita. De boa qualidade. As sombras cintilantes são bonitas também. Gosto dessa paleta. E os BT Plushes. Eu amo a fórmula de BT Plush. Eu acho que é uma das melhores fórmulas de blush cremoso. Blush líquido. Eu sempre fico na dúvida se é líquido ou é cremoso. Ah, não sei. Eu acho que é uma das melhores fórmulas de blush cremoso que existe no mercado. É uma fórmula que funciona muito bem em cima de pele selada com pó mesmo. Não é o ideal. Não é o certo. O certo é você passar a base. Depois com a sua pele ainda molhada de base. Aí você passa o produto cremoso. E depois você sela tudo com pó. Mas se você for esquecida que nem eu. O BT Plush ele funciona também. Funciona também nos lábios. Olha, um produto muito bom. Todas as cores são bonitas, tá? Gostei de todas as cores. Algumas são mais diferenciadas. Mas gostei de todas as cores. É isso, né gente? Foi o que eu testei. Ai, Bruna Tavares é sucesso, né? Eu nem fico até chateada porque não dá pra falar mal de nada. Então é isso. É o que temos pra hoje. Gostei de minha maquiagem. Esse vídeo vai no último dia de Rock in Rio. Mas se eu tivesse lançado ele antes, isso é uma ótima dica. Pra qualquer maquiagem mais diferentinha que você queira fazer no Rock in Rio. É só fazer com qualquer cor. Qualquer coisa. Desse estilo aqui. Qualquer coisa. Vai dar bom. Vai dar certo. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal. Ativa as notificações também. Porque o YouTube não avisa todo mundo não, tá? Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.